Música Mutumbasher Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo E nada mais Aqui quem vos fala é Marcios Malek Esclarecendo mais e mais dúvidas Vamos falar um pouquinho sobre O tempo de trabalhos Principalmente de O que as pessoas mais procuram Que é sobre a Trabalhos amorosos Amoração Dominação Adorçamento e tal Se existe Se realmente existe um tempo específico Se é provável Trazer o seu amor em 24 horas E tal Toda essa fantasia Que é exposta Principalmente Nas redes sociais Nos postes Bom Tem muita fantasia Tem muito chardão Se um trabalho Ele é muito bem executado Se ele é consultado O espírito O espírito Ele vai trabalhar Em prol Do trabalho que foi feito Não tem um tempo Específico Pode acontecer Rápido Pode demorar um pouco Tudo vai depender De casos E casos Por isso mesmo Que é consultado O espírito Mais uma coisa Que Que se realmente É um trabalho Correto Se é um trabalho Sério Se realmente Foi consultado Se foi feito Tudo corretamente Como o espírito Pediu Para que fosse feito Se foi colocado Ali todos os elementos Se foi feito Tudo corretamente Em sete Não mais tardar 21 Dias Os sintomas Tem que Acontecer Melhor dizendo Os sinais Os sinais Tem que Acontecer Por isso mesmo Que é consultado O espírito Para entender O espírito Para entender Os meios O caminho Para que tudo Venha acontecer Perfeitamente Como tem Que acontecer Por isso que eu digo Para as pessoas Que buscam Por esses tipos De trabalhos Para analisar O sacerdote Analisar O local Analisar Toda a situação Se você Entra em contato Com tal sacerdote Com tal casa Com tal templo E a pessoa Já manda Para você Os preços Sem uma consulta Sem uma análise Corre Procura ir Até o templo Procura conhecer O sacerdote Ou a sacerdotiza Analisa a consulta Para que as coisas Venham a ser feitas Corretamente E entenda Que o espírito Vai dizer Vai mostrar Os meios E você vai sentir Sem dizer que tudo É uma ciência Não tem achismo Não tem fantasias Não tem fantasias Não existe o tempo Específico Específico Mas vou repetir Novamente Se tudo foi feito Correto Como deve ser feito Existe Sim O tempo dos sinais Claro Exo Exo É muito An temporal Eu fiz Ano Eugingo Mocá E Um Um Inficio